O pessoal está chegando em camisa do Brasil. Olha, nós estamos lá da Flórida, Tampa, Flórida. A gente tem um clube lá, Players Club of Tampa Bay. E todo ano a gente faz excursão para o Brasil, para a Europa, Portugal, Espanha, Brasil. Esse ano nós viemos para o Brasil com o Vantui Rodrigues. O uniforme é baseado na camisa da seleção mesmo, na players, clube, não é isso? É baseado na seleção com as cinco estrelas. Tem futebol feminino, masculino? Futebol feminino. Nós temos um clube lá com mais de 1.500 crianças. Queixo no peito, queixo no ombro. Para com ele, que é o jogador que fez mais gol no planeta de cabeça, 499. Três vezes o artilheiro do brasileiro. O cara que fez mais gol num jogo, 10 gols. E o cara que foi campeão praticamente nos clubes que jogou, né? Ídolo no Brasil, modéstia à parte. O mais famoso do aeroporto aqui hoje. O mais famoso do aeroporto. Bom time, Daná. Valeu, amigo. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Abraço. Bye, 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 bye. Tchau, tchau.